Quando um analisando me fala, obrigado por você existir, aí é duro, obrigado por você existir. Não estou fazendo uma crítica, até porque nós estamos em um planetinha absolutamente emocional. Sabe como é minha visão sobre o ser humano? Vou te dizer, 80% emocional, 18% menos emocional, 1,9% quase nada emocional, 0,01% nada emocional. É assim que classifico os seres humanos. Agora você vai dizer, caramba, me explica isso. Tá bom, eu explico. Eu sabia que você, leitor, gostaria de entender, mas já vou lhe adiantando que você se encontra nos 80%. Vamos lá. Se você tem crenças primitivas, carrega patuais, santinhos, segue ideias pré-concebidas, sem questionar, e acredita que santinhos e gurus podem mudar a sua vida. Acredita em verdades absolutas, posso te dizer, correndo o risco de ser queimado na fogueira da Inquisição. Acorda, você é sim parte dos 80% da população. Ficou preocupado? Se quiser mais esclarecimento, entre em contato com o nosso trabalho, pois eu faço palestras e ministro cursos, e posso explicar como cheguei a essa conclusão. É verdade, a nossa sociedade é patológica. Aliás, patológica significa que tem dificuldades, é doentia. Por isso, nós temos o dever, como profissionais, de fazer o melhor que pudermos pelos nossos semelhantes. Deixa eu te falar. Um pouco desses 80% são pessoas dependentes de conhecimento alheio. Por exemplo, escrituras milenares, orações, religiões e crenças que não nos levam a lugar nenhum. Imagine alguém que não tem recursos para explicar tudo o que está à sua volta. Que simplesmente precisa que o outro diga onde tem que chegar e como fazer para chegar. Eu fico pensando que a maioria das pessoas que conheço se encontra nesse comportamento. Não sabe nem que tem recursos internos. E o mais importante, não tem uma vida alicerçada por um objetivo universal. Os objetivos são sempre pequenos, o que denota o tamanho da pessoa. Quais objetivos? Comprar um carro? Comprar uma geladeira? Comprar uma roupa? Um perfume? Devo explicar uma coisa. Esses bens que eu citei não são objetivos de vida. São necessidades. Então, deixe de pensar pequeno e passe a ter um objetivo de vida grande. Como, por exemplo, construir algo para continuar. Uma coisa que beneficie você e todos que estão à sua volta. Por isso, quando um analisando me fala Obrigado por você existir, eu penso Na terapia, isto é uma declaração de amor transferencial Ou dependência mal entendida E que nós, como profissionais, temos que esclarecer Obrigado por vocês existirem Sem vocês, eu não teria ninguém para ler o meu livro O que eu quero fazer Obrigado por você existir, eu não tenho nada Obrigado por vocês! Obrigado por assistir!